A CIDADE NO BRASIL Vocês são muito a porcos! Fogo! Não. Fogo não. Isto pelo cheiro parece... É merda. Merda? Não, não. É ácido sulfídrico. Fogo. Ácido sulfídrico. Tinha logo de ser... O ácido sulfídrico. Já podes tirar a mão, já. Ser o que eu... Trabalhe-me um pouco. Está bem. Sabes muito bem que eu já sai disso há meu estilo. Mas quem é que foi? Está se me a ver que foi a Isabel que foi voltar, não foi? Olha. Deixei a Isabel em paz, está bem? Chateada andei ela por causa do Toninho. Tchim. O que é o meu? Onde é que vais buscar isto? Eu sou de casa. És mesmo batata, então não vejo que isto está cheio. Batata é a tua tia. Não tinha nenhuma vazia, trouxe essa. Está visto o puta, é? O malandreco? Também só me saia disto. Mas olha, nós estávamos a ir a falar da Isabel e do Toninho. Não, não. Está aí, Bettingo, não pescas nada disso. Está tu, eu que estou a fazer isto, pá. Cala-me aí. Cala-me lá. Quem é que fez aquele serviço? Oh, Storff, eu fico de tropeçais, mas foi-te sem cresce, Storff. Outra vez sem cresce? É mentira, Storff. É mentira, Storff, foi-te que me empurrei? Ah, sim. Então agora vão apanhar as galinhas dos dois, vá. Olá. Não façam cerimónia connosco. Podem fazer como a Catarina e o Serafim. É verdade, onde é que estão esses dois? Lá para trás, a grande cena, Heroes and Psyche. Marmelada. O que vale é que tu traduzes tudo. Fala lá em marmelada, o que é que tem a Isabel? É a zanga com o Tony. A Célia acha que ela continua a gostar do Tony porque falou que deu os pés. Stupidity. Dine, name is woman. Esta é não a traduzir. É mesmo parvalhão. Bom trabalho. E aí Aba, agora vejam lá se tem que se dar chevelinha, hein? E aí? Pratí, há bocado que não está um gajo que vão. Vocês acham que vamos conseguir sobreviver até logo à tarde? Ah, Margarida, você desculpe. Mas eu acho que se eu gasto um pouco mais de cuidado, poderia-se evitar muita coisa. O quê? O que eu sou? Eu tenho que ter uma boa cintura. Você tem um espaço de passar? Você tem um espaço? Tem um espaço de passar. Não pode ficar no quarto, mas você vai ver se você vai ver. É um espaço hoje de vóximento que não tem um espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso agora, Miguel? Descontrai, meu, descontrai. Isso para mim é migólogo. Se tu não gostas da miúda... Pá, não disse nada disso, meu. Mas é da tua conta? Eu? Mépios, pá. Ouve lá, sempre deixei o chaval mais fatela da tua. Mas um gajo como tu, que ajuda os putos a apanhar as galinhas, é porque tem qualquer coisa de bom. Vai à merda, meu. Qual é a tua, meu? Tira isso da boca, pá. Pá, achas que é fita, meu? Não consigo compreender as merdas. Olha, eu cá também não. Vamos lá. Amém. Está lá, agarrado o dinheiro. Olha, tu queres puxar a bandeira dos comandês da terra. Olha, vocês atinham para estar com essas coisas. Os peixes. Isso. Os peixes mortos. Por isso, algo. Vamos ter que sujar a água toda. O que estás a fazer? Não é essa torneira. Estás a ouvir? Não é essa torneira. Fechá a torneira. Alguém fez essa torneira. Não é essa torneira. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Saiam-me daqui para fora! Daqui para fora! Duas reconciliações. Aberta blindada com o cu todo verde. Coraçado quanto em quino lançado à água. Grande diga. Grande diga. É muito gorda. Pá, eu sei que é a medida acima. Mas o gramacinho, o que é que tu queres? Olhe este. Quatro desastres com professores. Um frasco de ácido sulfídrico partido. E tudo isto só nos preparativos. Que grande dia! Sabe o que eu gosto destas iniciativas da Berta? É tomar conta dos miúdos. Deve ser masoquista. Não. És bom pai. Era isso que eu te queria dizer a propósito desta maneira. Tu tens dois miúdos, não é? Sabes perfeitamente que são dois. Tinha a certeza. Como não são meus. Pronto, tens razão. Ganhaste. Desculpa. Amigos. Amigos. Estou à escoda! Viu uma lata que não estava vazia? O que é que foi Chico? Entra! Estoura, viu uma lata que ainda tinha um bocadinho de tinta. Estoura, eu vou começar, por favor! Claro! Lua! Lea! Pai! Lea! O que é que foi meu pai? O teu pai? Claro! E eu tô com o meu pai! Eu tô com o meu pai! É claro, que esta ideia exquisita só aparecerá no século XVI! Olha, sim, o que vai ficar isso não segue enfermo! Não podemos ficar aqui dentro? O que você vai fazer? Psst! Caramba, meu, o que é que estás a fazer? Quem foi? Já não se pode encantar uma miúda. Então, o que és que eu vais chamar-se de tuteado? As pescinhas as maricas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.